Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu tenho poder E que Durango Kid quase me pegou Eu quero reforçar meu copo na rua Xingar pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas! Eu sei dar vontade de rir por conta dessas brincadeiras que eu faço Até por conta de ser um apresentador de televisão Mas é porque é difícil não dizer às vezes que tem a crença e a descrença Porque é uma tirada que desde pequeno eu escuto E tem umas coisas que eu fico pensando se é da crença ou se é da descrença Mas lançaram aqui um pacote, a Secretaria de Cultura De ajuda aos artistas Estes seres Às vezes estão esquecidos Às vezes estão execrados Às vezes estão vendidos Às vezes estão aspeados Porque artista, você sabe como é que é, né? É que nem as ciências humanas É que nem a comunicação, o jornalismo Todo mundo entende de comunicação, de jornalismo Ah, mas medicina não Tem que ter a receita azul, o escambau a quatro Pra tu comprar uma cibalena na... Enfim Mas vai ter o programa de ajuda aos artistas É, tem assim pra um bando de gente Eu nem olhei direito A gente vai até fazer uma matéria segunda-feira Mas teve a coisa que eu achei mais engraçada É que pra o pessoal de artes cênicas Serão contemplados Quatro Quatro Aí eu fico pensando É... Eu nem vou pedir, né? Que eu tenha aqui meu emprego aqui na TV Guarad Deixa eu ver aqui Vai Daniel Que eu vi uma postagem dele hoje Aí vai Silvana Vamos escolher quatro aqui Não, mas tá, deixa quieto Mas pelo que eu entendi é isso Cada um vai ganhar mil reais Aí vão distribuir quatro mil reais Vão salvar a vida das artes cênicas Com esses quatro Aí junta os quatro, né? Compra farinha e ovo E faz uma farofa E vai lá no satédia Pra todo mundo jantar um dia Ah, mas cantor e compositor Vão contemplar 120 Aí eu vou até perguntar pra Felipe Daqui a pouco Só barraca da litorânea ali Acho que tem mais 120 É um cantor em cada uma Pelo menos os cantores da litorânea Estão contemplados Mas... Deixa eu ver Tem mais aqui, ó A gente vai perguntar tudinho Aí dança regional 64 Acho que só o boizinho Em barrica tem 64, né? Ou mais Mas assim Já leram a Divina Comédia? Não, né? Mas a Divina Comédia Tem uma parte Eu acho que é de lá Que vem aquele ditado assim Que de boa vontade O inferno tá cheio Mas vamos deixar o inferno pra lá Até porque eu mesmo Nem inferno eu acredito Inferno é isso que nós estamos vivendo aqui Um meio milhão de mortos de covid Porque era uma gripezinha Não dá Invermectina Dá Acho que até Enfim, não sei se Felipe tomou O... E vacina Não, vacina tá caro Vamos esperar ficar barato E aí pega quatro atores aqui Não, pega dois atores e duas atrizes, né? E... Não sei como é que a gente vai dividir isso Mas a gente vai dar um jeito Vamos dar um jeito Vamos dar um jeito de Que os nossos Gestores cuidem da nossa população Pra que a gente não Precise passar por esses vexames De Vivermos Com uma parcela Enorme de profissionais Estacionados Muitos na miséria Eu vi muita gente boa Que nós recebemos aqui na emissora Fazendo shows Sendo candidatos Pedindo ajuda nesse meio tempo da pandemia Mas hoje é sexta É... Tudo bem Os analistas é um programa de política Nós vamos falar de política Mas nós vamos falar de arte hoje Vamos falar inclusive de artes cênicas, né? Tem um dos quatro representantes das artes cênicas do Maranhão Estão aqui Tem uma aqui E tem um dos 120 músicos do Maranhão Tem um aqui também E vão contar umas histórias pra gente Eu e Felipe temos a honra de receber hoje A atriz e professora da Universidade Federal do Maranhão Com Gisele Vasconcelos Como é que vai Titio e Cláudio? Tá intocado, né? Intocadíssimo Eu sei E Marconi Rezende Que já me fez chorar muito Cantando certas músicas Do Chico Nessas quebradas da noite Marconi, seja muito bem-vindo Gisele, seja muito bem-vinda Aos analistas Boa noite a todos Né, Felipe? Então Tu quer falar ou tu quer que eu fale logo? Não, eu quero que tu fale Porque eu pensei assim Fazer um discurso Aí depois eu me lembrei Lá do povo de Santo Isabel Lá em Presidente de Ocelino Que o pessoal dizia assim Mas se Deus quiser vai dar certo Então Vai dar certo Vai dar certo Porque estamos em conjunto Todos nós Putz, ficou lindo aquele violão Ali no nosso cenário, Felipe Muito legal Esse violão toca? Toca, vocês vão ver No final Depois do bloqueio e compartilho Vai ter um som Enfim Mas olha O nosso analista aqui Que não é de É de quase todos os dias O Marco Saldanha Comentarista do nosso jornal da Guará Me contou um episódio Vou contar aqui brevemente pra vocês A Gisele faz parte de um grupo de teatro Que o chama teatro Acho que são todos meus amigos O pessoal do chama E o Marconi Que é cantor e compositor Eles tinham um trabalho E o Marconi E esse trabalho seria apresentado Na Europa Ano passado No começo da pandemia Estava tudo certo E eles fariam uma apresentação Lá em Portugal Na Embaixada Brasileira Aí chegou a pandemia E esses projetos De todo mundo Foram por água abaixo Infelizmente Mas o detalhe Que Saldanha me contou Que Marconi Tinha contado pra eles É que lá na Embaixada Disseram que Que Marconi não podia cantar Porque Marconi O show é Chico Buarque E na Embaixada Brasileira Não podia tocar Chico Buarque Porque Chico Buarque É um insulto Pra aquela Embaixada Daquele momento Com aquele Chefe da Embaixada Daquele momento Que não tá mais lá Mas eu fico pensando Viu Marconi Se eu fosse Chico Buarque Eu ficaria orgulhoso De ter sido proibido Mas é uma experiência Tenebrosa Marconi Hein Gisele Você ser Vamos conversar com Marconi Isso ataca ele Na verdade Projetar dele Separadamente Exatamente Que esse trabalho Que não é o mesmo Gisele Que a gente vai falar daqui a pouco Mas como é que você recebeu isso Marconi Você ser censurado em 2020 É Deixa eu só corrigir Eu não tenho certeza Se a Embaixada Foi a de Portugal ou da Itália Porque eu tinha programado Uma Embaixada Brasileira Foi uma Embaixada Brasileira O fato é que a gente Contactou com alguns produtores Da Europa De Portugal e Itália E eles foram atrás De toda situação possível Que pudéssemos colocar Pra gente aproveitar bem a ida Um período de 15 dias Aproximadamente Que a gente vai passar E aí conseguimos lá 6, 7 apresentações Em bares Em casas noturnas Tudo certinho E aí ela disse Olha Tem um projeto Aqui na Embaixada E eu não estou lembrando Porque tem um projeto Que acolhe Artistas e tudo mais Estava sensato De que a gente vai apresentar O teu projeto Bom, antes de mais nada Devo dizer que Que a proposta inicial Era fazer show Com música do Chico Buarque Isso foi por conta da produção Não foi uma escolha minha Então Vamos fazer Eu acabei com todo prazer Porque eu gosto Todo mundo sabe que eu gosto muito Então não vai fazer Não precisa nem ensaiar quase Né, Marconi? Precisa porque São cinco, né? No caso aí seria O Chico Buarque Em quatro atos Ou cinco Não me lembro direito E aí que até Como o Felipe disse Até o título Já é meio Assim, quatro atos Se me permite Podia ter dito Que era só quatro atos Aí quando chegava lá Na Embaixada É que dizia Do Chico Buarque Resolvido O político Pronto Aí acabou, né? Não E aí que ela me conta A produtora nos contou Que quando comunicou Qual seria a proposta do show Aquela mesa Aquela sala Que as pessoas Que estavam Se olharam E disse Como se fosse Música Do Chico Buarque Só do Chico Buarque E aí discreto Foram lá Chegaram pra cá Com ela Do cantinho Diziam assim Olha, não dá pra fazer Esse trabalho agora Aqui e tal Ou seja Vetaram o show Não tem muita coisa Pra dizer, né? E ela nos comunicou Isso com muita vergonha Sabe assim Não acreditando Que isso estava acontecendo Naquela época Porque naquele momento Nesse momento Porque isso foi agora Pode se dizer assim E a gente pensando assim Poxa, é a pandemia Que está nos atrapalhando Ou Mas que bom Que tem alguém Que tem alguém não Porque eu acho Que a grande maioria Dos diplomatas E dos homens Da diplomacia Dos adidos E etc Se envergonham Com uma situação Como essa Não é, Marconi? Eu acredito que tem Que tem a ver Porque não tem sentido nenhum E é curioso Que tenha sido Quase imediata A premiação Do Chico Com o prêmio Camões E tal Que Vocês sabem, né? Que no Brasil Ele não recebeu A aprovação Aquela assinatura Que o Chico Buarque Disse, infelizmente Ele gostou disso Se foi outro prêmio Que eu recebi O presidente Não queria assinar Por favor Não assine isso Você não Não suja A minha biografia Ah, eu me lembrei Até da história Da formiguinha Briga em briga Mas não surge Meu vestido Vamos dar uma paradinha Daqui a pouco A gente fala Do trabalho Em conjunto Do Marconi Com o Chama Teatro E a Gisele Já, já De volta Com os analistas Especial da sexta-feira Né, Felipe? Nosso analista Cultural Sem deixar De dar umas Alfinetadas Na política brasileira Que tanto nos alfineta Mas enfim Gisele Vocês estão Com o trabalho Que também tem a ver Com o Chico Buarque O Cálice Que é o Chama Teatro E o Marconi Como é que foi A construção Deste trabalho E como é que está sendo Para apresentar Porque nós estamos Há um ano e meio Sem fazer nada Né? Como é que vocês estão Se resolvendo? A gente não pode apresentar A gente fez esse espetáculo Justamente quando Foi os 50 anos Né? Do trágico Ai-5 Né? Que afetou Diretamente A liberdade De expressão E liberdade democrática Dos artistas Então foi Quando foi Em 2018 Nós fizemos O Ai-5 é 18 Que foi 68 Isso Então 2018 foram 50 anos Então a gente Criou esse espetáculo A gente já trabalhava Junto no João do Vale Onde eu fazia A Nara Leão E ele fazia O Chico Buarque E a gente já era amigo Era coincidência É A gente já era amigo De juventude Infância e tal E aí a gente Trabalhando junto E lógico que a Nara Me trouxe também Uma consciência histórica Do poder dos artistas Justamente naquele período Que era um período De repressão E ela trouxe muito Para o Brasil As músicas de protesto Que ela já estava Circulando por aí Vendo o que estava acontecendo Por fora E essa valorização Muito grande Da nossa música Eu acho que a Nara Ela é muito esquecida Dentro dessa história Da importância Que ela é Principalmente Para esse período E para a valorização De nossa música Como uma música Conteopolítico E crítico Principalmente Quando é esse O segundo momento Que é o segundo momento Que é o momento Quando ela se junta Com o João do Vale E com o Zequete Para o Opinião Que basicamente Foi esse trabalho Que eu estudei Para fazer o trabalho Do João do Vale E aí eu me marco E ele falou assim Não gente Que esse momento é esse Onde as pessoas Estão comemorando Sabe? O momento em que Você tem Uma iniciativa De um novo Em cinco Acho que Em dezembro Do mesmo ano Estava toda essa circulação Então a gente Estava muito agoniado Querendo mostrar O que foi Esse artista No período Então a gente Fez um trabalho Que é um trabalho De um show Misturado com Eu sou artista De teatro E ele de música Então a gente Misturou um pouco Também Poemas do Ferreira Goulart Quando ele fez Naquele momento Que foi o momento Que ele ficou exilado Também E a gente Juntou Fazendo um roteiro Que era assim Esse artista Que cria Que é o artista brasileiro Então tem todo Um trecho Também inicial Que o Marconi fala Esse artista brasileiro E esse artista brasileiro Que cria Com toda a sua liberdade Criativa Nas boemias Nas rodas Nas conversas E o artista brasileiro E aí Esse artista brasileiro Vem e cai Num momento Onde ele já é Proibido De fazer sua própria arte Então é o cálice Então ele é Toda música Que ele vai querer É impedido Toda música Que ele vai querer É impedido Então a gente fez Uma seleção De músicas censuradas Na época Que depois de muito tempo Elas começaram a circular E também Esse artista Vai e parte Pro exílio E aí eu faço Também a mulher Que sofre a tortura E tem uma coisa Muito forte Nesse momento Estou lendo recentemente Agora Um livro Da Margarete Rago Que chama Escritas de Si Onde são só depoimentos De mulheres Torturadas na ditadura Mas são Assim Você tem que ter Estômago Estar preparado Sabe Porque é muito cruel Isso as pessoas Precisam saber Sabe Para não ficar Com esse discurso De que Era muito bom No passado Sabe Então assim Então Aí a gente Eu faço também Alguma cena dessa Mas é um espetáculo Que tem essa ludicidade De música Teatro Poesia E depois ele volta Quando é permitido No Brasil Eles retornarem E a gente faz Um pouco Essa passagem Desse período Mas contextualizando Também Era um momento Muito forte Marielle Era um momento Que o Moa Tinha sido assassinado Tipo na semana Então assim A gente estava Num momento Forte Então foi bem emocionante A gente fez Espetáculo Que foi um show Mas você chegava A apresentar Apresentamos No Centro Cultural Vale Apresentamos E depois a gente Apresentou no Sesc Depois a gente Fez uma circulação Pelas escolas Do São José de Ribamar Lá onde eu chegou A fazer O Rui Mário Faz parte desse trabalho Marquinhos E aí também Nas escolas E no Clube do Chico Também fizemos Aí A gente parou agora Mas fizemos agora Recentemente No IEMA Virtual Deu certo Deu super certo Os alunos Foi numa disciplina Chamada Política se discute Então a gente Apresentou E conversou Com os alunos Sobre As metáforas Das canções Um pouco Parte desse histórico E aí Foi a vez Dos alunos Falarem sobre Espetáculo E eles E falarem Sobre política Através da arte Então assim A arte Como a gente Sempre esteve lá Porque a arte Está trabalhando Está trabalhando Já reparou Lá em casa Está no porta Retrato Teu e minha mãe É uma foto Se eu não me engano Marcou de 2007 2008 Eu estou com a camisa Do show Do Chico Buarque Do De um Dos teus Da tua apresentação Ou seja Já tem Só Desse evento Que eu Que eu Que era Acho que a camiseta Acho que era a entrada Do show Não me lembro bem Assim Talvez você esteja referindo Ao Chico Folia Não é isso? É Acho que foi Um Chico Folia Uma frase dele Escrita É E ele com os olhos Violeta de Elizabeth Taylor De ele lá Enfim Só para lembrar Que já tem Bem mais de 10 anos Que Que você Vem nesse trabalho E agora Que o Brasil Voltou A A Cultuar O conservadorismo E a Namorar-se Com a censura Como essa Que você Sofreu Lá Da embaixada Não sei se direto Ou indiretamente Você sentiu Mais alguma coisa Por conta De De ser o intérprete De um dos maiores Críticos Da ditadura militar E De movimentos De direita atual Olha Diretamente não Diretamente não Até porque Nós sabemos que Não Não é uma volta clara Mas só que Acho que tem muita coisa Acontecendo Na obscuridade Então Isso de alguma forma Assusta Eu fico um pouco preocupado Porque Apesar de eu não ser uma pessoa De discurso De botar fora Tudo que penso Eu sou um pouco mais comedido Com isso Mas eu canto E as canções dizem muito Não só as do Chico Eu canto Muitos autores Que Que tem Canções Representativas Desse período O Geraldo Zevedo Muita gente não sabe Mas foi um cara Que passou por um período Dificílimo Um exemplo rápido E básico Clássico Ele contou no Jô Soares Uma coisa que ele escondeu Durante muitos anos Por vergonha Por fato É que O chamaram Para Para xinxa Vamos dizer assim Por causa da questão Caravanas Uma questão dele Que ele revela Que não tem nada Não teve nenhuma intenção Do autor Da letra Dizer Corra Não pare Não pense demais Repare essas velas No cais Que a vida é cigana É caravana É pedra de gelo Ao sol Desgelou teus olhos Estão sóis Num mar de água clara A letra é só isso Por essa letra Que eles julgaram Que era uma letra De um teor Muito perigoso Então fizeram o que? Fizeram Levaram o Geraldo Azevedo O despilo Numa sala Cheia de gente Ficou completamente Noite Agora canta aí Aquela outra música Vai Quer dizer Com um tom de sarcasmo Deboche Tudo mais Quer dizer Ele contou isso Embargado Quer dizer Uma questão muito grande Eu acredito Que tortura Psicológica Psicológica Nossa Terrível Então quer dizer Eu canto canções dele Consciente dessas coisas Canções de Ivan Lins Que também Outro Que tem uma série de canções Aos nossos filhos É de lascar Aos nossos filhos é um absurdo Eu inclusive Quando a gente Que ela faz parte Do espetáculo A gente foi estudando A gente foi estudando a canção E colocando Porque tem um desenho A gente começa o artista feliz Depois começam as pancadas Depois ele vai ser expulso do país Aí vê as torturas Depois volta o exílio Então tem todo um desenho E aos nossos filhos A gente canta justamente Quando ele parte E a gente conclui na música Que o personagem Que está falando ali Ele teria morrido Ele está falando É como uma coisa póstuma Sabe? Eu repito Mas é Então quero dizer Que quando eu Eu fiz no Clube do Chico Clube do Chico É um local que eu abrigo Né? Um espaço físico Que durante muito tempo Foi só a ideia O Clube do Chico Sempre houve Tem aproximadamente 28 anos Que eu comecei a fazer isso Primeiro era só uma faixa Clube do Chico E os amigos Era o que faziam o clube Só que eu me lembro Que eu comecei a participar Até uns 15 E aí que Recentemente A gente abriu Um espaço Funcionou durante dois anos E a gente teve que fechar Entregar o ponto Que não era nosso Era o lugar Por conta da pandemia E lá a gente fez Vários eventos Época da Próxima da Da eleição A gente fez lá Para não dizer Que não falei das flores Foi um dos eventos Que nós fizemos Eu recebi Acho que sua prima Uma que mora Em Salvador Eu não me lembro Foi Sally John E Fafá Que me pediram Ela teve nos analistas E era lá No Clube do Chico O show Foi antes da pandemia Foi a Ana Ana Cristina É Exatamente Não é sua prima Amiga Pode ser dizer que é É praticamente prima Enfim Eu sei que o evento Era no Sim, sim É verdade Ela fez comigo Alguma coisa Então eu fiz alguns Projetos Então a gente A gente experimenta Claro que Claro que Um espaço que é Entre aspas Não é seu Não é meu O espaço era das pessoas Que frequentam ali Mas enfim É mais improvável Que chegue alguém lá Para peitar O que está acontecendo Mas até isso Chegou a acontecer Algumas pessoas Foram lá Fizeram questão De ir lá Para dar seu olhar De repreensão Aconteceu algumas vezes Isso na verdade Mas assim Eu sinceramente Acho que Que sou Acho que eu estou Acho que eu estou Numa situação Confortável Entre aspas Protegido De alguma forma Porque também Não creio Que esteja Causando nenhum tipo De mal A nada Nem a ninguém Só mostrando O que existe O que já existiu Pelo menos Enquanto você não quiser Ir cantar nas embaixadas Vamos dar mais uma paradinha Voltamos já já Para continuar esse papo De volta Com os analistas Especial das sextas-feiras Mais cultural Se bem que a lenha Está descendo Recebemos Marconi Rezende Gisele Vasconcelos Dois artistas Marconi cantor Compositor Gisele atriz Mas Sabe como é a vida De atriz E ator no Maranhão É professora Da universidade também Saudade de Mar dos Palcos Meu Deus do céu Nunca vou me acostumar Mas Gisele E vamos conversar um pouco Dessa coisa mais íntima Você pelo menos Tem um emprego Assalariada E tal Tem E são responsáveis Também por uma companhia Que é o XAM Pois é Mas lá na universidade Embora com todas as limitações Que nós temos muitos Colegas de bancada Professores Como o próprio Saldanha O Saulo Pinto E a parte do XAMA Como é que ficou Porque Isso Bom O XAMA Ele A gente conseguiu fazer uma rota Na Marra A gente viajou Em dezembro Passamos três dias no barco Na rota da Amazônia Rios da Amazônia A gente conseguiu fazer Com todas as medidas De segurança E foi o que a gente Conseguiu fazer Porque realmente Era um projeto Que a gente já tinha Que fazer Senão a gente ia perder Esse é o palco diretório? O Banco da Amazônia Lei, lei federal E a gente fez E foi tudo bem Só que assim Com 20 pessoas Cada apresentação 30 Então assim A gente viu assim A gente pode fazer Com medidas de segurança A gente pode fazer Mas Foi praticamente A única coisa Que a gente fez O resto Vídeo, vídeo, vídeo E pra gente Das artes cênicas É cruel Porque nós não Trabalhamos com vídeo Nós trabalhamos com pessoas Ao vivo Com o vívio Nós só temos três paredes Só aqui Então assim É demais Pra gente A gente tem que Aprender a editar Aprender a filmar Aprender a fazer tudo isso Às vezes pra ganhar Um cachê de mil reais Enquanto Pra dividir pra não sei quantos Pra dividir pra todo mundo Então assim Nós temos sido A área mais atingida As artes cênicas Lógico Como você falou Eu sou professora da universidade Isso me garante Mas eu tenho Muitos artistas Que estão fazendo Vaquinha pra comer Sabe Então assim Mandando o whatsapp Pra comer Até porque as exigências Dos editais Não são pra atender Esses artistas Então assim A gente precisa pensar Nesses que não tem Realmente O que comer E não vão Não estão trabalhando Porque as artes cênicas Não podem trabalhar Não podem Os teatros Todos estão fechados Nós estamos construindo O nosso teatro Que se chama teatro Falei assim Não tem teatro Então a gente vai construir O nosso Aí a gente abre em setembro Também com medidas de segurança Poucas pessoas Já tem local Sim Na sede do grupo Chama São José de Ribamar Assagir Olha só Geraldo só me permite Uma coisa Fazer um relato aqui De Maria Minha filha Que já nasceu Revolucionária E não sei por que Não sei onde ela tirou Esse sangue Eu levo Maria Ao espetáculo João do Vale É claro que ela conhecia A história da Nara João do Vale E tal Por toda essa convivência histórica Que a gente sempre Tenta trazer Para os filhos Mas foi interessante Uma questão Porque Ela não se prendeu A nenhum Com todo respeito A todos vocês Ela não se prendeu A nenhum Ela se prendeu A revolucionária A Nara E assim Pelo menos Aquele espetáculo Fantástico Encantador Não é só a Nara Mas é o João do Vale A Nara é uma ferramenta Do João do Vale Naquele processo Você observa Como a força Daquela mulher Que abria a porta Da casa dela Para juntar todo mundo E para depois criar Um coletivo Praticamente Sala de mulher Então O que eu achei interessante É que quando eu saio Do teatro Com Maria Que hoje Já está Fora do país Até Mas não perde Essa verve Ela se vira para mim E de vez Ela está comentando De João do Vale Que é do Maranhão Que não sei o que não Ela foi para a Nara E aí eu te pergunto O seguinte Parou Os espetáculos Parou Uma proposta Futura De fazer Do João do Vale Eu só fui para a estreia Eu saí do espetáculo Certo Eu só fiz a estreia E o aniversário Do Dezembro Que foi o aniversário Do João Que era o projeto Depois eu não consegui Mais acordo com a produção E saí do espetáculo Então esse espetáculo Eu já não posso Falar sobre ele Mas o que eu Pergunto o seguinte Mesmo parado Tudo e tudo mais A gente tem que trabalhar O futuro Sim A gente tem que pensar No amanhã Eu mesmo estou fazendo Espetáculo Estou montando Um espetáculo Que chama A Vagabunda Porque eu estava cansada De todo mundo Chamar artista de vagabunda Ah, genial Todo mundo diz assim Vagabundo, vagabunda E quando eu via pessoas Da minha própria família Chamando artista de vagabundo No Instagram Ou na rede social Eu falo assim Não me conhecem Todo mundo sabe Que eu trabalho pra caramba Como é que vai me chamar De vagabunda? Eu sou artista Eu sou acima de tudo artista Então, e minha família É uma família de artista Você conhece meus tios Então, nós somos artistas Então, eu resolvi Peguei um livro da Colette Na casa do meu tio Cláudio Chamado A Vagabunda Eu falei Vai dar peça E aí comecei a trabalhar Só que aí eu fui fazer Meu postdoc justamente Pra pesquisar sobre As mulheres artistas Do início do século XX Onde sofreram também Vários tipos de pressão Que tinham carteira de trabalho De prostituta De prostituta As mulheres não eram artistas Elas eram prostitutas Porque, imagina Pra poder sair de casa À noite Chegar à noite Toda uma Então, eu fui E fui essa pesquisa Só que quando a gente chegou Pra fazer a montagem Teve a pandemia E eu continuei com a montagem Então, a gente criou Todo um sistema de criação De filmar Transformar a sala De ensaio em filmagem Pra toda a equipe Tudo isso Então, eu continuei E a gente pretende Estranhar A gente sim Aí a gente fez O que foi possível Por exemplo Lançar podcast Lançar músicas No Spotify Que são originais São todas compostas Pela Didam Pro próprio espetáculo Que é a Vagabunda Então, a gente começou A fazer coisas Que são possíveis E isso Eu vou falar De autocensura Também Que foi uma coisa Porque não existe Só a censura Do poder público Censura dos militares Da polícia Não Do próprio órgão Onde você vai apresentar Existe a autocensura As pessoas disseram assim Tem certeza Que teu espetáculo Vai se chamar A Vagabunda Você não vai conseguir nada Sabe? Então assim Será que eu tenho que manter O nome do espetáculo A Vagabunda? Eu não vou manter A BNC Colette Em 1910 Na França Escrever um livro Chamado A Vagabunda Porque eu Em 2020 Não vou escrever Então é pra tu ver Como conservadorismo Quando tu fala A arte geral Tá muito forte É E aquelas aspas Nos artistas Que eu coloquei Também no começo E pra turma da música Marconi O negócio também Tá difícil Nesse último ano e meio Ou você também é professor Da universidade Não Eu vivo exclusivamente Por isso que eu estou te perguntando Eu conheço poucas pessoas Que vivem como eu A grande maioria dos amigos Colegas de trabalho Tem uma profissão secundária Não são professores Outros são bancários Enfim Já passaram por algum tipo de trabalho Eu não Nunca fiz outra coisa Eu nem saberia Também na geral Com Deus Ia castigar ele Com essa voz Que Deus deu pra ele Só ele falando Já 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 toma conta Do ambiente Imagina Pois é Não Eu Te agradeço Claro que a gente Todos sentimos Mas eu Eu posso te dizer Como é que eu posso dizer É difícil até Porque Pra ser bem sincero Eu fui acolhido De alguma forma Eu tenho Vamos analisar Quer dizer Eu tenho muitos amigos Que gostam muito de música E tem boa condição Vamos dizer assim Então são Eu me lembro Eu me remeto A um tempo passado Em que a nobreza Patrocinava A arte Os saraus E a gente imagina Que hoje A nobreza Não está muito interessada Em patrocinadista A nobreza Está feia de um pezeiro Então Exatamente Mas felizmente Existem pessoas Que estão acima De suas próprias condições financeiras Ou seja A arte Sobrevive No coração De alguns empresários E aí A gente recebe Convite constantemente Pra fazer É o que eu faço Cantar Em locais Menores Familiar Com toda restrição Possível E por outro lado Tem a questão das lives Eu faço parte De um Consegui a gente aprovar Os projetos No momento Não Isso aí é um outro assunto Complexo E bastante Delicado pra mim Porque eu sou a pessoa Que menos conseguiu Conseguiu Aprojeto musical E é isso Provavelmente Pelo fato De eu ser Um artista Com uma ligação geral Universal Com a música Eu tenho Total apreço Eu sou parceiro De José Sobrinho De Joãozinho Ribeiro De Zeca Baleiro De Zeca Baleiro Uma parceria Fiz uma parceria Com o Zeca Duas canções E sou doido Pela música daqui Adoro Canto muito Os artistas daqui Mas não canto Só os daqui Então o fato De eu cantar outros E ser mais conhecido Por ser o intérprete Do Jibuá Isso me colocou Numa situação difícil De aprovar Não, a gente quer aprovar Uma música maranhense Você não é maranhense Você é Você é qualquer outra coisa Então isso é Delicado Eu estou lutando Tenho uma aprovação Há dois, três anos De uma empresa Para um projeto E muda o projeto Muda e não aprova Não aprova nunca Então o que eu digo As lives Que eu tenho feito Que tem me ajudado São lives Uma delas É o Clube do Chico Que é Essa empresa que é minha E o Chico Guargo Brasil Que é uma página No Instagram Que é comandada Por um escritor Chamado Dimas Lamonier Ele é estudioso Da obra do Chico Guargo Ele criou esse site Chico Guargo Brasil Tem mais de 100 mil seguidores E aí que eu faço Eu fui o primeiro A cantor A fazer uma live Hoje tem cinco Seis pessoas Amanhã ele vai ser A do Chico Guargo Hoje o da Maria Bethânia Parabéns O que será uma 85 anos Quem? Betano? Não Ou é 75 Não, 75 Ah, então Ela é Ela é mais nova Caetano O Chico acho que 7 ou 8 Não? 7, 7 7, 7 E é 7, 7 E aí vai ser uma maratona Amanhã Para assistir o Instagram Chico Guargo Brasil Instagram Vou começar uma hora da tarde Até de noite Então eu vou fazer A minha participação Às 6 horas Na tarde Então nesse Nessas lives Que eu faço Hoje A cada 15 dias A gente bota lá O Pix O Pix Aquela coisa E felizmente Muita gente Sabe Se sensibiliza Porque a situação é essa Dá uma pixada lá Eu particularmente Eu não consigo pedir Mas a minha esposa Vai lá e coloca Claro Mas enfim Viva as mulheres Viva as mulheres Viva as mulheres Tá vendo a situação De alguma forma Eu não entrei em desespero Eu estou sendo honesto Mas tenho total consciência De que a grande maioria Com muita gente Eu tenho muitos amigos Inclusive Que fazem parte dessa live Que estão vendendo seus instrumentos Eu vi O neto O neto O neto O neto Deu a flautinha dele O filho do Chico Faria Que já falecido Do cara integrante Do MPB4 O filho do Rui Faria E da Sibeli Que é do 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 Voltar Ao Trompete Ano passado No começo Da pandemia Eu comprei Um trompete Voltei A estudar E já estou Com Já tenho uns Quatro Apurrinhando Lá em casa Mas Gisele Muito obrigado Pode fazer Uma fala Afinal Obrigada Eu acho Que a gente Tem que lutar Sempre Nunca desistir Que eu acho Que o nosso Objetivo É esse Criatividade E resistência São nossas Palatas Considerações Finais Alemão Ah Eu estou Acatado Que coisa Boa Obrigado Por Vocês Estarem Aqui Hoje Hoje Eu vou Para casa Feliz Porque Indiscutivelmente Foi um Programa Político Também Marconi Quero te Agradecer Que você Fale Suas Palavras Finais Pode vender O peixe Que você Quiser Dizer O que Você Quiser Desde que Depois Tu termine O programa Com uma Palhinha De vocês Pode ser Tá bom Então Fique à vontade Ah Eu só quero Agradecer Também Como a Gisele Disse Agradecer E Enfim Incentivar Todas as pessoas Que estão Nessa luta Com a gente A continuar E dar força Umas às outras E quando Virem um artista Já meio Cabisbaixo Que aí Vamos lá Segurar na mão E elaborar projetos Fazer Fazer a coisa rodar Não é Gisele Vamos fazer mais projetos A gente pode Conhecer mais vezes O teatro E a música É um desejo Meu também Enfim E convocar a sociedade Para participar Com a gente Dos projetos Perfeito Vou cantar aqui Para finalizar Então Essa canção Que dá título Ao nosso projeto Fazer também Uma homenagem A nossa Jamaica Como beber Dessa bebida Marga Tragar a dor Engolirá La puta Mesmo calado De resta curta Silêncio Na cidade Não se escuta De que me vale Ser filho Da santa Melhor Seria Ser filho Da outra Outra realidade Menos morta Tanta mentira Tanta força Bruta Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Divino Tinto De sangue Como é difícil Acordar Calado Se na calada Da noite Eu me dano Quero lançar Um grito Desumano Que é uma maneira De ser escutado Esse silêncio Todo Me atordoa Atordoado Eu permaneço Muito obrigado Muito obrigado A todos E vamos na sequência Segunda-feira Estaremos de volta Amor Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice De vinho Tinto De sangue Tinta 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 Obrigado.